Lucas Clashow na... Não, Lucas, Lucas, é mais pra... A tua esquerda, esquerda, na esquerda. Mais pra cá, Samuca, aqui, tá bom agora? Aí, aí, perfeito, perfeito. Lucas Clashow na parada. Galera, a gente já começa o vídeo... O like. O like, caramba. Aqui. Não, não, seria um spec falso, Lucas. Ai, Samuca, eu tenho que olhar no olho da galera, cara. Que que é isso? Não, não, tá tudo errado. Que isso, mano, não é uma máscara isso. Eu tenho que olhar no olho da galera, tem que ser um negócio profundo. Foi muito profundo, tenho certeza que deixaram o like. E hoje, nós vamos escolher os Brawlers às cegas. Vendado. Vários Brawlers em vários mapas diferentes. Começando pelo... Rapaziada, o Lucão tá vendado aqui, não tô vendo nada, não tô vendo nada. Qual o Brawler que a gente vai pegar, molecão? Qual? Essa moezinha? Não acredito, clã. Vai dar pra gente testar o novo acessório do pirulito. Rapaziada, esse aqui é o mapa da Amoeba, moleque. Ele tem um formato meio de geleca. É meio estranho isso aqui, eu concordo com vocês. Mano, não tem caixa, então eu vou ter que aplicar a famosa. A gente pode botar um pirulitinho, ó. Uh, Lucão Invisível. Oh, que da hora, mano. Eu posso ficar aqui? Posso? Ninguém tá me vendo, clã. Esse pirulito da Invisibilidade é incrível. Eu conecto as moitas. Ah, eu vou matar o guia aqui, ó. Eu vou aplicar. Tchau! Ai! Calma, Lucão Pro Player de Lian. Beleza, vamos aplicando a famosa. Ninguém sabe que o Lucão tá aqui, clã. Pelo visto, esse pirulito ficou extremamente maneiro pra jogar nesse mapinha. Ok, ok, ok. Ó, ele tá ali. Ele não sabe... Ai, ele viu. Ele me descobriu. Coloca mais um pirulito, Lucão. Entra nessa moita. Ele não sabe que eu entrei aqui, tá bom, clã? Ele não faz... Ah, ele sabe sim. Beleza, eu vou aplicar aqui, ó. Tchau! Mano, que acessório divertido, clã. Na moral. Ai, não. Deixa o pirulito. O acessório vai quebrar do Brawl Stars, rapaziada. Isso não é possível. Ele é muito bom pra conectar moitas, olha só. A gente pode descer dessa moita pra essa. E ninguém vai nos descobrir. Mas é nunca. Ó, vá pro... Ah, é que... Ah, pega! Pega! Escolhe, escolhe, Brawler. Escolhe, escolhe, Brawler. Como se não tivesse o dia de amanhã. O que que vai cair aqui, tropicha? Quê? É o Brock, clã. Na moral, isso é muito bom. Galera, de Brock o Lucão é mira-cavala, tá bom? Eu vou aplicar aqui a famosa. Vocês vão ver jogabilidades nunca vistas antes. Lucão é um pouco Zé Cubo. É, tem problema? Não tem. É assim mesmo, clã. Ó, a gente vai aplicando, né? Quem não aplica não petisca. Acalmou o Lucão. Lá, ó. Ah, então é time que os caras querem. Vou mostrar pra esses cana como é que faz. Beleza? Olha a triple do Lucão, Brasil. Ui, 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 cara. Isso foi lindo. Pena que não deu certo, mas foi lindo. Beleza? Vamos pegar os cubos. Ok. Eu vou teleportar. Usado teleportão, né? Onde que a gente cai aqui, véi? Pouco de medo disso aqui, clã. Pouco de medo disso aqui. Caramelagem em cima de caramelagem. Se eu teleportar aqui, ó. Apliquei, véi. Que isso? Boa. Boa, Lucão. Volta pra cá. Nice. Boa. Mano, eu tô com medo, véi. Eu tô com um pouco de medo, clã. Tá, eu vou teleportar aqui de novo. E já vou chegar no application, véi. Ah, tinha o Zé Moisés. Era o Frostão. Nove cubos, véi. Como, Frostão? Como? É uma batalha mortal agora entre Frostão e Lucão. Dois miracavalas calibradas. O Frostão mais ou menos, né? O Lucão tá capudo. Calmou. Calmou. Meu Deus, Frostão. Tu tá me deixando aterrorizado com tantos cubos, cara. Movimentação mais capuda que a do Frostão eu não vi ainda. Beleza. Bom que o Brock tem um tiro mais longo, né? Quê? Ó, ó que bizarro. Que acessório maneiro. Beleza. Mano, Frostão, o que que tá fazendo da tua vida, cara? Lá... Olha, Frostão tá capudo. Ele é... Vou... Lá, ó. Lá, ó. Frostão. Lá, boa. Ui. Nó. 3k de dano, Frostão. Daí é sacanagem, né, moleque? Lá, ó. Ai, eu vou morrer. Do pior jeito possível. Lá. Ai. Galera, eu não consigo ver nada. Mas eu tô sentindo o cheiro. Eu tô sentindo o cheiro. O cheiro de rola-bossa. Não é possível, clã. Esse mapa é uma loucura, clã. Que que é isso, cara? Já vamos aqui, ó. No lutadão. Tem um bo que tá aqui, velho. Uma galinha. Uma galinha assassina. Eu vou acabar com ela antes que ela... Oxi. Tá capudo essa galinha, velho. Tá. Ó, já tá se protegendo, mano. Já tá se protegendo lá, ó. Esquece, rapaziada. O bot, aplicador de galinhas. Mano, e se a gente fizer uma doideira? Ai, que da hora. Mano, beleza. Que combo maneiro. Que isso? O floquinho, cara. Que que esse floquinho tá fazendo, galera? Frostão tá ali. Tem que aplicar a famosa nele. Ele é um cãozinho caramelo fujão. Ó, ó. Frostão tá aqui, mulher. Olha só. É... Lá, ó. Ui, ui, ui. Pegou ali, ó. Lá, ó. Ui. Que isso? Esse mapa tá ficando muito hardcore. Mano, eu tenho que acabar com essa Shelly de longe, velho. Se eu chegar perto dela, acabou pra mim. Beleza? Ai, ai, ai. Caramba. A Shelly tá só ali, velho. Calmou, calmou. Calmou. Eu vou aplicar, galera. Eu tô de rola bosta. Vou aplicar uma jogada milenar aqui. Olha lá, olha lá, clã. Olha a zoeira. Não! Não! Ah, meu Deus. Eu tentei, rapaziada. Chegou a hora, clã. Do Lucão se consagrar. Eu não tô vendo nada, clã. O negócio é doido e o barato é mais louco que o barato. Negó, vamos simbó! Oh, meu Deus! Spike? Mas que coisa que tá acontecendo isso aqui? Todo mundo nasce no meio. Mano. Minha Maria. Tá louco, cara? Me saí muito bem. Tá maluco? Não sabia que todo mundo nasceu no meio dessa doideira. Bom, parece que tem um lian dourado aqui. Eu vou me afastar desse lian, que eu tenho um pouco de medo de lians. Vou caçar o Mortis, que eu acho que é mais maneiro, né, clã? O que é isso? Olha só. Vamos caçar esse Mortis. Vou bem sozinho. Levando os doces para o Mortisinho. Mano, é impossível acertar o Mortis. Ah, dá pra teleportar. Mostre pra esse Mortis como é que faz. Olha só isso. Dá pra pular o rio? Que mapa mais do doido? Vamos pular. Oh, maior pulo do mundo. É Vapos. Ai, ele conseguiu. Vou pular isso aqui, clã. Calma. Vou pular isso aqui. Vou aplicar nesse caramelo. Vamos lá. Vamos pegar ele, rapaziada. Ai, teleporta. Boa, Lucão. Ele tá de caramelagem, hein, clã. Ele está de caramelagem. Vamos teleportar aqui. Boa. Quer? Eu tô sendo trollado. Ai, galera, que doideira. Mano. Que isso? Eu fui trollado muito feio, cara. Tá bom. Calma, Lucão. Vamos sair daqui. Ok. Ah, véi. Galera, essa vez não tá me dando sorte, cara. Acho que meu dedo tá quebrado, mano. Não é possível, na moral. Tá uma doida. O quê? Nani. Galera, tamo de Nani aqui. O Lucão vai ter que aplicar a famosa, o piloto brabo, tá? Meu helicópterozinho verde. E nós vai. Nós vai naqueles piques, naqueles climas de muitas horas. Tô com um pouco de medo, porque tá tudo de mira-cavalo calibrado aqui. A Nani também é, né, Lucão? A Nani também é um brawler de mira-cavalo calibrado dos deuses. Lá, ó. Nó, véi. Tô capudo, véi. Lá, ó. Ele nem vai esperar, clã. Ele nem espera. Ó. Agora a gente vai. 56 de vida, ele me paga. Finalizaram ele pra mim? Não, ainda não. Como assim? Ai. O Davidson, ele, está morrendo de medo do Lucão. E toda... Oxe, Davidson. Faz isso não, cara. Calma. Calma, sem agressividade. Seja o cara calmer tranquilo. Não, não seja tão agressivo. Que eu vou te caçar com o Pipe pela eternidade. Beleza. Agora a gente vai lá e caça esse caramelito. Mano, tô jogando igual um bicho. Tô jogando igual um doido. Vamos lá, molecão. Ah, então esse caramelo tá fugindo de mim. Toma lá, ó. Ah, toma lá, toma lá, toma lá da cá. Beleza. Cara, pra matar uma abelhinha que nem essa, não tem muito segredo. É lá, ó. Oxe, Frostão é um monstro. Calmou. A gente usa aqui o nosso refletor de dano. O que é isso, Lucão? Não, seu cão. É uma coisa que já existe há tempos. E ela faz o seu dano, ó. É que essa daqui é caramelita. Ai, caramba. Não! Meu Deus, Frostão. Vou acabar com o Frostão, véi. Ele acha que é um cãozinho. Lá, ó. Ai, ai. Deixou um pirulito no caminho. Mano. Não. Não. Oxi. Não. Não. Calmou, Lucão. Uh. Não. Tirou o meu bagulho, véi. Os caras estão pra cima de mim, clã. Pra cima de mim. Olha. Que? Ah. Eita. Cadê o Frostão? Mano. Mano. Lá. Uh. 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 Não, Frostão. Tu me paga, seu caramelo. Ah. Ele ficou nervoso, clã. É isso. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve. Um abraço, Lucão. Fiquem com Deus, clã. Tchau.